O ministro da Justiça, Sérgio Moro, acaba de pedir demissão. Ele, inclusive, fez um discurso apontando aquilo que foi feito pelo Ministério neste primeiro ano e pelo visto único de governo Bolsonaro, de Ministério da Justiça, com Sérgio Moro. Falou das ações da Polícia Federal, disse também que lá no começo do mandato, quando foi procurado pelo presidente, então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, colocou uma única condição que a família dele tivesse aí amparo caso acontecesse algo com ele. Foi essa a condição. Segundo o ministro, agora ex-ministro, Sérgio Moro, o presidente da República deu carta branca para que ele escolhesse toda a equipe que iria comandar a Justiça e a Segurança Pública do país. E aí ele apresentou alguns pontos a destacar pontos positivos do trabalho que ele desempenhou e está pedindo o desligamento do Ministério da Justiça. A informação que chega para a gente, o Cláudio Prisco Paraíso, em um instante, traz todos os detalhes. Mais uma baixa no governo federal. Na semana passada, o ministro Mandetta já foi desligado, o ministro da Saúde, um dos principais ministros do governo Bolsonaro. E agora, o juiz Sérgio Moro está pedindo demissão do cargo de ministro da Justiça, deixa de comandar a Justiça e a Segurança Pública do país. Um dos ministros mais populares, se não o mais popular, com capital político gigantesco, invejável pela classe política e que já estava até mesmo sendo cotado para ser o sucessor do presidente Bolsonaro. Mas agora se desliga, se distancia do presidente Jair Bolsonaro. Depois da troca do comando da Polícia Federal, que aconteceu nesta madrugada, sai Maurício Valeixo, foi desligado, exonerado pelo presidente da República, já está no Diário Oficial da União e o presidente agora deve se manifestar com relação a esta saída. Uma saída importantíssima, realmente um prejuízo gigantesco, imensurável para o governo Bolsonaro, a saída do ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, que inclusive renunciou 22 anos de magistratura justamente para assumir o cargo, talvez o cargo mais importante no governo Bolsonaro, o Ministério da Justiça e Cidadania. Vamos acompanhar o desenrolar desta situação, como fica a situação política no país e também como o presidente Jair Bolsonaro vai resolver esse problemão, mais um que cai sob o colo dele.